Música Bruno, finalização linda Você começou ali por cima Depois ele virou Você conseguiu virar de novo Conta pra gente Como foi a finalização ali É a felicidade da vitória Eu sou do Jiu Jitsu E eu gosto de lutar por baixo Até no MMA é meio estranho Mas eu gosto de ficar por baixo Eu acho que eu tô tranquilo E graças a Deus Eu consegui pegar o braço dele Porque eu sei que ele é um adversário muito duro Ele tá vindo de quatro vitórias Graças a Deus Como é que é contar com a galera Todo mundo te apoiando Bruno, Bruno Nossa É uma emoção enorme Só tenho a agradecer a todo mundo Muito obrigado mesmo A todos Obrigado Olha só, como é que foi esse caiu ali na meia guarda Como é que foi até chegar com a meditação? Bom, eu escutei o que meu mestre falou Meus amigos falaram Eu troquei com ela pra saber como que era Pra sentir a mão dela E tentei colocar meu Jiu Jitsu em prática Eu acho que eu imaginei que eu não ia nocautear ela Porque ela é dura Eu tenho um Jiu Jitsu um pouco mais avançado que o dela Consegui estabilizar a posição Quando eu vi que ela girou Eu só estabilizei É o que eu faço na academia sempre Girei e caiu com o Mata Leão E já caí com ele encaixado Mesmo que eu caí com ele meu na meia guarda Mas ele caiu encaixado Alexandre, uma reviravolta impressionante Você mostrou um leão dentro da luta Você viu o knockdown Ali é quase uma chave de tornozelo Conta pra gente como ele foi ali depois do knockdown O que você pensou Foi levar a luta pro chão mesmo? Foi Eu sabia que meu adversário era um cara muito bom Trocação, um cara maior que eu Esse difícil Eu fiz jogar na longa com ele Você joga melhor Minha tática pra essa luta foi chão O knockdown atrapalhou um pouquinho Mas tá muito bem treinado Minha equipe focou muito meus treinos Só tenho a agradecer pela oportunidade Pelo André Um evento maravilhoso E graças a Deus saí com a vitória Um grande abraço pra TV Knockout Obrigado a todos pela oportunidade O seu compilo aqui acabou vencendo Como é que foi? Porque foi uma luta quase igual a sua Coração de leão mesmo Ele sobreviveu ao knockdown Sobreviveu quase a uma chave de tornozelo Como é que você viu a luta dele? Ele ia deixar quebrar o pé Mas ia bater não Ele é macho Muito valente O Turquim tem muito coração Ele é bom Mas ele deixou Ele podia demonstrar o melhor O Turquim é bom mesmo Ele é um cara Pra em dois anos Tá na UFC Mas é Esse negócio A gente tá treinando com os outros Você querer fazer muitas coisas Ao mesmo tempo na vida A gente atrapalha Ele tá conseguindo treinamento Algumas reais nos Estados Unidos Acabou atrapalhando um pouco O treinamento dele Pra essa luta aqui Entendeu? Ele tá um pouco mais pesado Que ele deveria Já já ele tá no time de novo Então eu comecei a ouvir o Corne Aí é o Julião O mestrão falando Vira o cotovelo pra dentro Afasta o quadril Dita e feita Só ouvir o Corne Nossa Abraço pra todo mundo aí Que me apoiaram Sabe? Meus amigos aí Que sempre tá treinando junto comigo Me dando porrada pra caramba Graças a ele Aí eu consegui Fazer essa vitória aí Dedico a todos eles aí mesmo Obrigado mesmo Camilinha Foi uma luta que você demonstrou Uma tranquilidade impressionante E um foco Um objetivo ali na sua entrada Você já foi pra cima Tranquila Como é que foi essa luta pra você? Ah então Essa luta eu esperei fechar com Treinei duro Pra fechar com chave de ouro Então eu foquei mais Cheguei Tipo Chega da Camilinha ficar andando No meio de todo mundo Cheguei já Na minha hora de lutar Foquei Fiz um aquecimento com a minha equipe Eu e toda minha equipe Fizemos uma concentração no vestiário E o objetivo aqui Entrar focada Entrar direto no objetivo reto Guarda alta Pra não ter nenhuma Pomba sem asa de novo né E aqui pra frente agora É nova Camilinha Novo foco Mesmo objetivo E o caminho é um só Caminho da glória O UFC é o objetivo pra 2014 então? Se Deus quiser Dando um arte Dando uma chance aí Vamos botar terror aí Na categoria 52kg Aí galera Obrigado pela torcida Um abraço a todos Fiquem com Deus Um bom descanso E aí cá Ao som de Anitta poderosa Entrou totalmente poderosa Mas a galera dançava e ainda venceu Como é que foi? Então normalmente Nas minhas lutas eu não entro assim né Eu entro mais Eu sempre sou focada Mas hoje eu quis dar uma alegria pra galera Toda que a galera gostou Dançando ainda Aprendi essa semana Só pra dançar pra luta Mas sinceramente Quero agradecer a Deus A toda a minha equipe por trás disso Inside Gold Team Gato Team Barbosa Team Obrigada a todos Pela minha torcida Essa galera toda Que tá aqui prestigiando esse evento Obrigada André Por essa oportunidade E obrigado meus patrocinadores E graças a Deus Sai com a vitória No Amelok Graças a Deus Ganhei minha faixa marrom De Jiu Jitsu Calma Meu professor Meu mestre Professor Gato Muito obrigada Obrigada a todos Pois a luta agora é só Orita poderosa então Ah agora é só Prepara hein Primeiro que você faz Da sua luta né cara Que mão pesada foi essa 57 segundos Muito rápido Boa É Eu Pô Eu sou Eu sou muito novo Mas Eu treino muito Todos os dias De verdade mesmo Dois a três treinos pesados por dia Treino com caras mais pesados Que eu E Eu consigo desenvolver bem meu treino E acho que isso daí Me ajuda Por tá treinando com um cara mais pesado Mais forte Então eu tenho que desenvolver meu punch Porque senão eu não consigo desenvolver meu treino E eu acredito que isso tá me ajudando muito E eu tô no caminho certo Um pedinho pra gente Esse desafio do Bruno Jacará Ele tá machucado Tem lógica ele querer se desafiar Mesmo machucado O que você acha? Então Eu também não vejo lógica nisso Ele tá machucado E outra Primeiramente Eu sou um garoto muito humilde Acho que ele devia fazer o mesmo né Ser humilde Humildade sempre E é isso aí Eu aceitei o desafio dele Por mim podia ser aqui agora Na hora Entendeu? Eu não corro de luta nenhuma Já fiz muita luta dura já Já fiz muita luta Que eu sofri na luta Tive que Foi uma luta de provação Pra mim Umas duas, três já E pode ter certeza Que se essa luta acontecer Eu vou estar bem preparado A gente percebeu ali Que no primeiro round Ali foi um pouco mais complicado Pra você Mas você demonstrou Um condicionamento físico muito bom Essa foi a chave Seu condicionamento físico No segundo e terceiro round Pra conseguir Exercer o seu jogo Na verdade Na verdade é mais um erro meu Isso aí De todas as minhas lutas Na carreira São poucas que eu consigo Entrar bem na luta Só que Às vezes eu Entro meio desligado E pum Ligo no gás E Minha preparação física É uma das coisas Que eu mais dou foco Em tudo No meu treino Não só na parte técnica Mas eu dou muito mais foco No meu funcionamento físico Porque eu sei que eu sou um lutador Como eu sou leve Eu vou ter que lutar Cinco rounds Cinco rounds Seis rounds dependentes E eu preciso disso Mas eu acho que a chave Não é só preparação E sim Todo treino que eu tô fazendo As combinações Eu poder utilizar Tudo que eu tô aprendendo E hoje eu consigo utilizar Todas as minhas armas Muito obrigado Valeu galera TV Couch Muito obrigado por assistir a gente aí É uma luta polêmica Eu quero saber o que você achou Realmente ali Ele já tava meio desacordado Na hora que você começou A bater por cima ou não? Pois é cara Eu venho preparado Pra fazer os três rounds né E a árbitra parou a luta Eu Peço até desculpa aí Mais um soco ainda Porque eu achei que Falei mano É eu acho que ele ainda tava na luta né Mas eu não decido Claro que é ótimo pra mim Mas Eu sou lutador Enfim O chute entrou Ele sentiu Ele caiu Bom Eu não sei qual seria o resultado Se a árbitra não tivesse parado Sei que eu ia continuar batendo A árbitra parou Acho que foi bom pra ele De repente pediram aí uma revancha Algo que ficou ele explicado aqui Você aceitaria? Na hora Eu luto com qualquer um A qualquer hora Pagando Tendo regras Estou aí Valeu Muito obrigado Eu trampo por favor Queria que você desse a sua versão da luta né Porque até seu adversário Falou que você ainda tava ali Consciente Como é que foi pra você? Pra mim que pena Que a luta tava começando a esquentar Pegar fogo né E aí a juíza vai lá Interromper a luta Onde a gente Isso aí acontece direto Na academia Tomar um knockdown Tem que deixar pro rato esquentar Ele deu soco em mim Eu caí Levantei No mesmo ato E ela parou a luta Então assim Mas o dono do evento já falou Que vai fazer outra revanche E aí a gente vai Tirar esse tiro da tema aí Muito bom Graças a Deus Fiz bem Treinei muito Tive uma perda Muito horrível aí Só quem é pai sabe Pedir minha filha Mas Deus deu força pra continuar O pessoal O Claudinho O Faísca O pessoal que treina comigo Não dá pra falar Todo mundo Que são muitos E em especial os alunos Na minha academia Minha namorada Que hoje é mulher Me deu muita força E agradecer a Deus E cara É difícil Acho que O esporte ajudou muito A sair do meu programa E graças a Deus Eu tô certo em ter a luta Só agradecer a Deus E continuar Bom assim Eu já esperava O rodado O chute rodado dele Por ele ser um capoeirista Tem a porrada muito dura Eu senti a porrada dele E preferi a luta no chão Mas eu tava pronto Pra trocar a porrada Pra fazer O que eu tivesse que fazer Eu tava preparado Nessa luta E graças a Deus Eu consegui finalizar Eu tô muito feliz O trabalho que minha equipe Fez comigo Foi extraordinário E Pô Eu só tenho a agradecer a Deus Que é o principal Causador de tudo isso aí E o meu treinamento Com certeza Sempre Toda luta Vou estar O mais treinado possível Pra Pro adversário Obrigado galera Da TV Local Um abraço Vocês vão me ver por aí ainda Obrigado O que você achou da vitória do Buscapé É uma vitória muito convencente Ele bem tranquila Bem estratégica O Buscapé é um dos grandes talentos aí Dessa categoria no Brasil Ele tá achando a categoria dele certa Não era 7x7 Ele é um bom 70kg Talvez até um 66 Meia E é um cara que se movimenta muito bem Me faz lembrar o Anderson Silva O cara O jeito de mexer É a alegria em lutar Ele é um driblador na luta Pendo Muito bom de chão Muito bom de chão Vocês ainda vão ver Muito pelo chão E Pra mim Eu sou fã dele Do estilo dele de lutar Esse moleque pra mim É um dos grandes nomes Vai Com certeza Vai estar representando o Brasil Fora do Brasil Onde ele deveria estar lutando também Leandro Buscapé Vencedor da última luta Aqui do Circuit Talent Buscapé Foi uma luta muito segura Sua Você muito estratégico Na meia distância Quando podia Jogava ele pro chão Como é que foi essa luta Cara A luta foi Foi assim Mais dura O que eu imaginava O Carlos Gal Miranda Tá de parabéns Um cara Aguirrido Um cara que também É conhecedor da palavra de Deus Então eu Eu agradeço ele Por ter aceitado essa luta E assim Eu tô com outros focos Outros planejamentos Eu tô mudando o meu jogo Então a gente tá Fazendo um jogo Pra uma melhora Pra uma agressividade maior E nessa nova categoria 70 quilos Já pensando no meia-meia Porque eu bati meia-nove Na pesagem Então eu creio que O nosso futuro Vai ser muito promissor Desde que eu continue Me esforçando E continue colocando E os patrocinadores na frente De antemão Queria agradecer ao Minotauro E o Minotouro Que recebeu de braços abertos Nessa nova equipe Tinogueira Queria agradecer aos meus patrocinadores Prime Herbalife Queria agradecer A Tinogueira São Paulo A Tinogueira Rio E ao Mestre Barbosa A Luciane Grace E a todos os professores da Tinogueira E aos meus alunos Que tão me ajudando Pô Tão sendo sensacionais Comigo Então eu tenho que agradecer Só O Minotauro te elogiou bastante Chegou a falar Até que você lembrava um pouco Do Anderson Silva Ali no pêndulo Um pouquinho na trocação Como é que você recebe isso Recebeu o elogio do Minotauro Quando até lembra o Anderson Silva E já, claro Projetando novamente pro UFC Sim, é assim Vindo do Minotauro Eu fico lisonjeado Mas eu sou um cara Muito pé no chão E não tem quem vai ser Que nem o Anderson O Anderson é Foi É o único Então o cara Meu É realmente uma lenda viva Quem sou eu Pra falar que eu sou ele Então eu tenho que comer Muita arroz e feijão Treinar muito Pra tentar chegar A 1% do que ele é E do que ele fez Então Eu agradeço o elogio Mas longe disso O Anderson é o Anderson Eu sou o Buscapé O objetivo final agora É voltar pro UFC Buscapé? Com certeza Eu tive propósito De outros eventos Mas eu quero voltar pro UFC E eu quero Não posso falar Por quê Mas o meu objetivo É voltar pro UFC E mostrar que Realmente a minha demissão Foi prematura Foi na primeira luta Um cara 20kg mais pesado Então se o problema Foi esse Eu decidi categoria E pode ter certeza Vou estar mostrando Muito trabalho pra galera E principalmente pra eles O pessoal da TV Nocaut Parabéns Obrigado aí Pela presença Pela audiência também E fica sempre aí Ligado nos caras Na TV Nocaut Que eles são fera Aí no que fazem E tamo junto Pode ter certeza Que haverá mais novidades E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti